Pra falar a verdade, esse negócio de fazer acontecer e ver galera e juntar e eventos, isso tá meio que pulsa, dá um, sabe, já dá uma pulsada mais forte, já tá no sangue, assim. Já tive sempre essa ideia e sempre a vontade, só que antes de fazer o curso e poder acompanhar as primeiras aulas contigo, é sempre aquela ideia que eu tive e provavelmente muito pessoal que tá acompanhando aqui deve ter também, que é aquilo de, ah, tem que começar grande, bah, eu não vou fazer porque é muita grana ou eu não tenho como fazer que aqui não rola, porque aqui vai ser difícil, pra mim é impossível. Então, eu também tive essa ideia, assim, um pouquinho. Quando eu fui pegando as primeiras aulas, daí, bom, bah, mas essa sacada aqui que ele deu é isso aí mesmo. Aí de novo, deu, pá, pensando bem não é tão difícil, cara, vamos lá fazer, vai rolar. E foi assim mesmo, lá na casa onde eu sou residente são duas pistas agora, eram três, e me deu essa sacada, né, posso começar aí, eu já tô com alguns anos de trabalho, né, alguns anos nessa casa, fui lá e apresentei esse meu projeto de fazer, então, uma festa sertaneja, rolar com uma label pra não misturar o público da casa, pra eles não perder o deles e não bagunçar. E eles super apoiaram a ideia e gostaram, e a gente até já marcou a primeira, já tá com flyer, já tá com data do evento e tudo mais.